Se você tem um veículo registrado no seu nome ou no nome de uma empresa, mas é outra pessoa que dirige, pode ser que você já tenha se estressado em receber infrações que não cometeu, certo? É verdade. Aí vem todo aquele trabalhão pra fazer a indicação do real condutor, pegar a assinatura dele, juntar cópias de CNHs, correr contra o tempo pra não perder o prazo da indicação e ainda rezar pra que dê tudo certo e aqueles pontos não venham pra sua CNH. Pois é, muita gente passa por esse perrengue e o pior, alguns nem ficam sabendo das infrações e tempos depois são surpreendidos ao terem a CNH suspensa por exceder o limite de pontos. Mas isso tem uma solução bem prática. Saiba que você pode cadastrar de forma provisória ou permanente um condutor principal do seu veículo, de forma que todas as infrações que ele cometer tenham uns pontos enviados direto pra CNH dele. Vem comigo que no caminho eu te explico. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha pra quem tá chegando agora, muito prazer. Eu sou o Rafa Filgueiras e esse é o Instante Volante, um canal de dicas, informações, curiosidades e grandes histórias automotivas que te conta tudo numa linguagem bem prática e sem firulas. Se você gosta desses conteúdos e ainda não segue o canal aqui no YouTube, é só clicar aí no vermelhinho e no sininho do lado pra não perder nada do que rola aqui toda semana. Bom, é o seguinte, pra cadastrar de forma provisória ou permanente um condutor principal pra um veículo registrado no seu nome ou da sua empresa, é um procedimento fácil e pode ser feito sem sair de casa, direto pela carteira digital de trânsito ou pelo portal de serviços do Senatran. Sim, aquele que se chamava antigamente Denatran. Pois é, o nome mudou, mas o resto continua tudo igual. Essa é uma opção interessante pra que toda responsabilidade sobre infrações em que não seja possível realizar identificação imediata do infrator, como numa Blitz, por exemplo, sejam transferidas automaticamente pro principal condutor. Porém, é muito importante que você saiba que, ao indicar um condutor, o sistema vai verificar se ele possui habilitação na categoria adequada pra aquele tipo de veículo. Por exemplo, você não pode querer indicar um condutor que é habilitado apenas na categoria B pra ser responsável pelas infrações da sua motocicleta, certo? Ou indicar um condutor com a CNH-C pra ser o principal condutor de uma van, dessas que exigem a categoria D pra dirigir. Se o veículo tá registrado em nome da empresa, o acesso tem que ser feito somente pelo portal do Senatran e eu já te explico como. Agora, pra você pessoa física que tem o aplicativo da CNH Digital, carteira digital de trânsito, o procedimento é mais fácil e rápido. Se você ainda não tem o aplicativo, assiste esse vídeo aqui que eu te ensino como baixar. Se você já tem, é só abrir e escolher a opção Veículos. Em seguida, clica no veículo desejado e assim que abrir o CRLV digital na tela, veja aqui embaixo a opção Principal Condutor. Digita o CPF de quem você quer indicar e confirma. Depois, peça pro condutor indicado acessar a carteira digital de trânsito dele, abrir a opção Veículos, clicar no veículo que tá marcado com o convite, né, pra ser o condutor principal, e confirmar a solicitação e pronto. Agora, acessando pelo portal de serviços Senatran, basta entrar com o seu login e senha cadastrados na conta Gov.br. Se o veículo estiver em nome de empresa, você deve acessar o sistema com o certificado digital. Pra saber mais sobre isso, acesse esse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Na página principal do portal, selecione a opção Veículos. Importante sempre lembrar que aqui só aparecem os veículos que estiverem registrados no seu nome, ok? Clica no veículo que você pretende indicar o principal condutor ou, caso não apareça aqui, tente encontrá-lo informando aqui em cima a placa e o número do Renavan. Assim que abrir a ficha do veículo, veja aqui em cima a terceira opção do lado direito, Principal Condutor. Em seguida, embaixo, você precisa preencher esses campos com os números do CPF e do registro da CNH dele. É esse númerozinho vermelho que fica embaixo da foto dele no documento. Clica em Pesquisar e se estiver tudo certo com a CNH do indicado, ele vai receber um e-mail com um link de confirmação. É só clicar no link, acessar a conta dele com o login e senha do Gov.br e depois preencher esse campo com o número de segurança da CNH e, em seguida, confirmar. O número de segurança da CNH fica aqui embaixo, ó, como você tá vendo aqui nessa ilustração. Essa confirmação também pode ser feita pela carteira digital de trânsito do condutor indicado. Assim que ele abrir o aplicativo, é só selecionar veículos e observar o veículo marcado aqui com o convite para ser principal condutor. Clica nele e depois confirma. Pronto, a indicação foi feita com sucesso. A exclusão do principal condutor só pode ser feita pelo proprietário do veículo. Nesse caso, tanto no acesso pelo portal Senatran quanto pela carteira digital de trânsito. Basta selecionar novamente o veículo, clicar em principal condutor e depois em excluir condutor principal. Se você gostou dessa dica, compartilha com seus amigos do WhatsApp, deixa um like bacana porque ajuda muito o canal e se inscreve aqui no vermelhinho e no sininho do lado para seguir o Instante Volante aqui no YouTube, claro, se você ainda não for inscrito. torne-se um membro oficial do canal e tenha acesso a um montão de benefícios exclusivos. É só clicar aqui em cima, seja membro, beleza? Pessoal, um baita abração, saúde e sucesso para todos nós!